Olá pessoal, sou o professor Ned Guzman, estou trazendo mais uma dica maravilhosa para vocês hoje. Nossa família Barroco, que vocês já conhecem, já gostam, já amam o Barroco Multicolo e agora nas versões Brilho Prata e Brilho Ouro, tá? São 10 cores na nossa tabela de cores, você procura aí no seu armarinho para que vocês possam estar fazendo suas flores, fazendo os seus tapetes, seus caminhos de mesa. Então, uma dica maravilhosa Barroco Multicolo, lembrando que só na versão 200g, tá? E uma dica de agulha, no rótulo indica a agulha número 4, mas vocês podem estar usando a agulha que vocês sentirem mais confortável, tem pessoas que trabalham com a 3,5, tem pessoas que trabalham com a 4, então dica maravilhosa Barroco Multicolo na versão Brilho Prata e Brilho Ouro, tá? Beijo! Tchau! 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 Tchau!